Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para apresentar as atividades de geografia das páginas 10 a 13. Vamos ver a respeito da vida no campo. Vocês vão observar que os elementos naturais da paisagens são mais comuns no campo. Eles são aqueles construídos pela natureza, como montanhas, serras, lagos. E a paisagem do campo está ligada a modos de vida de grupos sociais diferentes, como pequenos agricultores, pecuaristas e grandes produtores. Na atividade de 11, vocês vão responder as atividades que estão relacionadas ao texto. Vamos ver também a respeito dos elementos culturais que são aqueles construídos pelos homens. A Prodani vai apresentar agora a páginas 12 e 13. Depois da gente falar um pouquinho sobre a vida no campo, nós vamos ver também sobre a vida na cidade. A gente pode perceber que a paisagem que encontramos na cidade é bem diferente da paisagem que a gente encontra no campo. Na cidade, a gente tem muita parte que é elemento cultural, que foi construído pelo homem, não pela natureza, como nós vemos lá no campo. A gente também vai ver um pouquinho sobre o ritmo da cidade. Por que ele é diferente do ritmo do campo? E depois de a gente ler e compreender o texto, a gente vai para a página 13 e fazer os exercícios sobre a vida na cidade. Tudo bem? Junto com esse vídeo que a gente está fazendo para vocês, nós vamos mandar também um vídeo que vai explicar um pouquinho mais, além disso que nós já estamos falando, sobre a vida rural e a vida urbana, que é no campo e na cidade. Tudo bem? E se vocês ainda precisarem do nosso auxílio, pode mandar mensagem que a gente ajuda. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL